Seja bem-vindo ao YouTube do Clube do Porquinho, meu nome é Ramon, eu sou o Creator aqui no clube e hoje eu vou trazer para vocês aqui um pouco do nosso curso, o Creator Pro, eu vou mostrar ele por dentro então eu estou aqui no modo de visualização do aluno, então vocês vão ver de uma forma idêntica a um aluno e eu vou trazer para vocês com muita transparência aqui todo o nosso conteúdo, todos os nossos módulos, bônus para quem ainda não é aluno conheceu e para quem já é aluno e está assistindo, puder deixar um feedback aqui de como é o curso, do que você está achando, como foi sua evolução durante esse processo de aprendizado aqui com a gente então vai ser muito importante, já pedindo aqui antecipadamente para vocês se inscreverem no canal também deixarem um like aqui, isso vai ajudar bastante na nossa produção de conteúdo então vamos lá começando o vídeo aqui é o primeiro módulo, módulo 1, boas-vindas, então temos aqui algumas informações importantes e o acesso aqui ao nosso grupo exclusivo no Facebook temos também grupo no WhatsApp dos alunos então a gente manda lá algumas oportunidades de trabalhos tem uma troca de ideia muito legal também, o grupo do WhatsApp, a galera fica o dia inteiro assim tipo mandando referência, pegando feedback, dando feedback nas outras artes também é algo bem legal, uma troca ali, a galera consegue evoluir junto, crescer junto quem for aluno aí e está no grupo do WhatsApp sabe que lá é muito maneiro a gente também dedica sempre um tempinho lá para conversar com a galera é o grupo do Facebook que nós fazemos desafios internos então a gente sempre faz um desafio lá, dando uma premiação, alguma coisa assim agora a nossa programação é intensificar ainda mais esses desafios para sempre poder premiar os alunos e criar também essa forma deles praticarem então vamos lá, módulo 2 aqui, princípios do design começando com a aula 1 do módulo 2, hierarquia visual e contraste uma aula que é dada pelo Leonardo Baltazar e particularmente, eu confesso que eu sou até um pouco suspeito para falar eu sou amigo do Leonardo desde a infância assim mas a didática do Léo é assim, muito boa, muito boa eu acho algo bizarro assim no começo da minha caminhada, agora falando aqui diretamente com vocês no começo da minha caminhada do design eu nem sabia abrir o Photoshop ainda, não sabia criar um projeto e aí o Léo me ensinou tudo do zero lembro que eu passei uma semana com ele na casa dele, ele me ensinando assim, mostrando projetos dele na época ele já sabia muita coisa e tipo foi evoluindo cada vez mais e hoje em dia, pô, esse conhecimento aqui para vocês com certeza vai ser assim de grande valor repetição e equilíbrio aqui né a terceira aula, segunda aula, alinhamento e proximidade terceira aula, repetição e equilíbrio módulo 3, vamos lá teoria das cores aí na aula 1 aqui harmonia das cores aula com o Léo psicologia das cores esse módulo aqui com o Léo psicologia das cores um pouco do Adobe Color para vocês módulo 4, tipografia esse módulo aqui é com o João Alonso vou mostrar aqui para vocês isso aí o João já é um pouco diferente ele tem uma pegada um pouco mais densa assim nos conteúdos também gosto bastante das aulas do João trazendo muito muito conteúdo então no módulo 4 de tipografia aula 1 princípios da tipografia como escolher onde baixar e como instalar também as fontes isso aqui é muito importante para todo designer saber escolher boas fontes saber locais para baixar e depois finalmente instalar né aqui na aula 3 boas práticas no uso da tipografia aula 4 aqui do módulo 4 nós disponibilizamos para vocês um pack de fontes então trazendo a teoria deixando os alunos livres para poder pesquisar fontes e criar e a gente já traz aqui um pack também de algumas fontes que nós achamos essenciais boas fontes aqui já pesquisa de assets módulo 5 vamos lá então aqui onde e porque buscar referências uma aula aqui do Leo onde pesquisar imagens de jogadores em alta qualidade então para a galera do nicho esportivo que curte arte esportiva que é um ponto muito forte aqui nosso então ensinando aqui locais né para pegar imagens de jogadores em alta qualidade aula 3 do módulo 5 onde baixar texturas e background aula aqui com o João e por último aqui o nosso pack de texturas então mais uma vez trazendo a teoria e fornecendo material também para vocês já com texturas aqui muito boas e tem um manual aqui para você conseguir utilizar esse pack módulo 6 temos aqui um onboarding do photoshop então você depois de aprender a teoria conseguir pesquisar assets e baixar você vai aprender abrir o programa e do zero dominar a ferramenta então aqui como criar um projeto novo você vai aprender aqui barra de ferramentas do photoshop então começando a desvendar cada ferramenta parte 1 e parte 2 e aí indo para as ferramentas que você assim precisa dominar que você mais vai usar então indo para o brush aqui que é o pincel é a máscara na camada deixa eu dar um take aqui para vocês dessa aula aqui o leo passando como posicionar o jogador dentro dessa forma aqui né dentro do shape então ó vocês percebem que a imagem está dentro do shape ela só aparece aqui então utilizando uma máscara é sempre alinhando teoria e prática aqui objeto inteligente modos de mesclagem blend mode em inglês camadas de ajustes aqui explicando um pouco sobre filtros e ensinando a salvar e exportar arquivos né sempre importante ter qualidade na hora de exportar os arquivos módulo 7 vamos lá recorte de fotos então aqui você vai aprender ferramentas fundamentais assim para fazer o recorte de fotos e várias técnicas diferentes e aí você pode escolher a que você preferir para utilizar aqui a pentu um trechinho aqui para vocês da pentu ligando os pontos distorcendo fazendo a curva aqui então ensinando alguns macetes aqui para você utilizar a pentu algumas manhas e aí depois indo para o recorte vou colocar em tela cheia aqui para vocês poderem ver e aí fazendo todo o recorte com a pentu então terceira aula aqui segunda aula é recorte automático então uma ferramenta aqui bem legal e bem prática do photoshop é recorte com brush aqui você pode refinar também o corte final com essa técnica recorte de cabelo parte 1 e parte 2 e recorte por canais aqui separando as partes claras das partes escuras da foto essa é uma técnica bem prática também boa para imagens que tem essa diferença de de cor assim e que você consegue evidenciar com essa técnica e recortar então vamos para o módulo 8 tratamento de fotos é introdução aqui ao camera raw ferramenta muito importante para a pós-produção é técnica do oil painting que é a pintura a óleo dodge and burn é essa técnica que você realça os brilhos e realça as partes escuras da foto então tipo brilhos e sombras é bem legal é uma técnica bem bem densa aqui percebem que tem parte 1 até a parte 5 então na parte 1 aqui nós temos a imagem na parte 5 na parte 4 já bem diferente aqui e a parte 5 é aquela finalização com o toque da identidade aqui é do João trazendo essa esse tratamento aqui mais forte bem pô muito maneiro é separação por frequência tratamento aqui completo então começando o tratamento de uma foto do zero até o final para vocês é trazendo mais prática é pós-produção e finalização então distorção por RGB aqui e correção de lente eu acho esse efeito muito maneiro aqui você consegue ó você consegue distorcer em volta aqui com RGB e dar foco no seu objeto principal muito maneiro é aquele efeito de glitch aqui e aqui glow aplicado nos highlights que seria um brilho né aplicado nas áreas mais claras da da arte do flyer esse aqui pô esse flyer é sensacional eu sou até suspeito para falar né flyer do ídolo aqui do Zico essa aqui é a estátua do Zico muito maneiro módulo 10 criando flyer do zero então você vai aprender é desde o momento que que os nossos professores aqui abrem Photoshop até a finalização até a pós-produção de cada flyer aqui então a gente tem o flyer do Ronaldinho vou mostrar para vocês aqui o resultado final a gente tem o flyer do Lionel Messi flyer do Messi Neymar em comemoração aos 12 anos de carreira muito maneiro aqui e aí você aprende também técnicas de composição agora aqui o Neymar comemoração da chuteira dele da Puma seleção da Holanda essa é uma técnica aqui de composição pô muito maneiro do Leonardo aqui que a gente chama de Leleu mais conhecido como Leleu composição dentro do shape aqui muito interessante esse aqui é um flyer com mais manipulação de imagem que o Leal trouxe aqui do zero também essa aula é muito muito maneiro há duas horas de aula então é muito conteúdo aqui módulo 11 todas as lives todas as lives semanais que nós fizemos aqui no YouTube então tem da live 11 da 1 até a 29 então você pode aprender aqui um flyer do zero que a gente fez algumas teorias teoria de manipulação de imagem e prática também que a gente trouxe é cadê redesigner de aluno refazendo um cartaz do aluno processo criativo da capa do single e mais o motion design né animando esse arte aqui diretamente com o João o João que é especialista em motion ele dá nossas aulas aqui também agora aqui um evento online o bônus também para vocês é imersão flyer esportivo semana do design independente aqui para a galera que não quer se vincular a agência e tudo mais muito importante essa semana do design independente e mais importante ainda é outro bônus que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco é aqui bônus módulo 13 bônus mentorias então você vai ter acesso a sua mentoria aqui de ambientação finalização e dos mentores individuais fora nossa mentoria VIP também que rolou aqui com os alunos é módulo 14 esse aqui é muito maneiro é o pork collab nós chamamos referências em em técnicas ou em áreas diferentes para fazer uma colaboração com a gente e poder compartilhar o conhecimento aqui numa aula do nosso curso então chamamos aqui o campus é o Egon o Leonardo né o Lelel que aqui do clube do porquinho mesmo Cezanne designer o well designer e a academy cara muito conteúdo aqui tem especialista em swap tem o Egon que é essa aula aqui de branding cara é especial assim o Egon é referência em branding referência no audiovisual ele que é o o criador da Sandy empresa de audiovisual referência assim no Brasil é para quem não conhece eu vou deixar aqui na descrição o link da Sandy do Instagram da Sandy e do Instagram do Egon também aqui agora bônus módulo 15 dominando After Effects então além de aprender é designer de forma forma estática você vai aprender também a animar os seus flores aqui então você tem uma introdução ao ao After Effects aqui de forma que você consiga dominar e fazer é um motion design assim bem diferente se destacar já dos demais designers que não dominam essa técnica que hoje em dia é fundamental então introdução aulas aqui com o João aterrissando no After Effects gráfico de animação os plugins aqui essenciais vão facilitar muito o seu trabalho no After Effects e aí o João com uma uma experiência muito boa aqui em motion né já fez vários trabalhos com grandes empresas tipo Skol, Botafogo já fez com o Ronaldinho também então tipo experiência que não falta pro João aqui pra ele passar pra vocês nesse módulo aqui é esse aqui era a surpresa que eu tava falando pra vocês do design independente então se você é designer quer seguir por essa linha de freelancer e tudo mais precisa, precisa consumir esse conteúdo aqui que é o nosso bônus máquina de vendas designer freelancer então você que vai conhecer as skills que você precisa pra se diferenciar você vai ter aulas aqui de prospecção ativa prospecção via branding vai aprender a precificar e conhecer todo esse processo de precificação do seu projeto você as vezes que é um designer iniciante ou até mesmo intermediário avançado e não sabe ainda como precificar o seu projeto você vai aprender aqui nesse bônus do nosso curso você vai aprender a montar uma proposta aqui profissional pra mandar pro seu cliente passar uma imagem de confiança como montar um briefing aqui também pra mandar pro seu cliente evitar aquelas 500 alterações ao longo do projeto então vai ser tudo definido aqui e você vai seguir uma linha de trabalho isso é muito bom pra ambos os lados pro cliente que ele vai ter mais agilidade no processo e pra você também então aqui como organizar suas demandas e como não ser refém do seu cliente também aulas muito boas vamos lá módulo 17 aqui a comunidade exclusiva isso aí eu vou deixar pra vocês pra vocês darem uma olhada aqui aqui no curso é o onboard da comunidade e aqui o último módulo módulo 18 do nosso curso que é um bônus também pra vocês o Supreme Sport Pack que é um pack de PSDs e flyers esportivos então a gente tem mais de 100 artes esportivas nesse pack aqui artes que você consegue abrir e estudar através delas pegar os materiais que nós utilizamos olhar cada tratamento ver como a gente fez aquilo ali o PSD nada mais é do que um material de estudo você consegue pegar e camada por camada analisando e aprendendo com o processo criativo ali que você consegue identificar e fora que ajuda bastante também na agilidade de projeto você pode pegar um projeto pronto ali editar, levar a sua identidade pra ele dar o seu toque ali realmente fazer essa conexão do projeto com o seu estilo de designer e usar uma composição alguma coisa assim que vai tornar o seu trabalho muito mais ágil e vai fazer com que você consiga entregar mais artes pra mais clientes fazendo mais volume e alavancando a sua carreira então aqui mais 50 stickers editáveis então são etiquetas é um pack aqui com mais 50 etiquetas que você pode editar e personalizar deixar elas totalmente únicas aqui uma tabela de precificação que a gente disponibilizou pra vocês um modelo de proposta também aqui boas vindas desse material é o poder incomparável dos templates e aqui é o Lelel Leonardo Varricchio ele pega um flyer assim agora como eu falei pra vocês pega um flyer pronto uma arte pronta uma arte pronta e ele dá o toque dele a identidade e vocês conseguem ver que em poucos minutos ele consegue criar uma arte totalmente diferente mas utilizando já aquela como base e faz com que tipo isso se torne muito mais ágil faz com que você fuja do bloqueio criativo muitas vezes então você não fica aquele tempo parado com aquele bloqueio muitas vezes então você consegue escapar disso aqui desdobrando mais um flyer então um flyer pronto o qual ele conseguiu editar vocês veem que em 30 minutos ele fez um flyer totalmente diferente essa aula aqui ele saiu desse flyer do Palmeiras em 40 minutos para um flyer aqui do Flamengo ambientação profissional uma aula aqui com o Leonardo também com o Lelel onde ele ambienta esse flyer do Brasil da seleção brasileira então aqui nosso último módulo bônus espero que tenham curtido esse vídeo tentei ser direto ao ponto aqui bem sucinto bem rápido para não ficar algo muito cansativo também se você curtiu o nosso curso se você quer fazer parte o link está aqui na descrição e se você curtiu o vídeo também deixa o like se inscreve no nosso canal aqui é muito importante para a gente para essa produção de conteúdo novamente se você é aluno e está vendo esse vídeo deixa o seu feedback aqui o seu comentário conta sua experiência sobre o Creator Pro se você curte se você não curte também pode deixar tudo aqui pode falar aí para a gente então é isso galera um forte abraço aqui até a próxima e até o próximo vídeo e aí